Consórcio Porto Seguro Imóvel, agora a sua casa sai do papel, com toda a garantia da Porto Seguro, Perestrella. Exatamente, uma companhia que vai estar no mercado há mais de 55 anos. Tá 100% nacional, 100% brasileira, não é isso? Exatamente. E olha, você vai comprar a sua casa de praia, a sua casa de campo, a sua primeira casa, vai reformar a sua casa, não é isso? Vai construir. Tudo usando o dinheiro do consórcio Porto Seguro Imóvel. Tudo isso você pode fazer com esse recurso. Exatamente. E com detalhe, a partir do momento da contemplação, você que vai escolher o imóvel, vai negociar com o proprietário do imóvel e com o pagamento à vista, todo pagamento à vista gera um excelente negócio. Você vai falar, estou pagando à vista, eu quero desconto. Exatamente. E vai conseguir sim. Então o que você quer comprar? Qual que é o seu sonho? De 30 mil até 150 mil reais? Exatamente. Tá, vamos dar um exemplo aqui. Vamos dar um exemplo de 50 mil. 50 mil. Você vai pagar 424 reais e 41 centavos. Até quantos meses para pagar? Em até 144 meses. Primeiro grande detalhe, quanto de juros? Não tem juros. Não tem juros. E as taxas? As melhores taxas do mercado. Até 144 meses para você pagar. Se você tem fundo de garantia, pode usar, Perestrelo? Pode usar um fundo de garantia para lance, para ofertar como lance. Boa. Para complemento da sua carta de crédito. E? E com relação ao lance, uma particularidade. Você pode estar usando até 30% do seu crédito para ajudar no lance que você vem ofertar. Quer mais? Tem mais. Só falar com eles. 0800. 707. 1717. Ou consulte um corretor. Consórcio Porto Seguro Imóvel.